Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né Belinha? Edmar Reis, com a Isabela Reis, no bairro Gravatai Navegantes, Santa e Bela Catarina. Mais um conteúdo aí, sabadão. Vamos dar uma voltinha aí no bairro Gravatai, aqui na praia. Praticamente aí já... Praticamente não, né? Praticamente, o mês do meio de setembro aí já chegou. Outubro tá à vista aí já. Mano, passou rapidinho. O pessoal jogou na Bocha aí. Todos os dias jogam. A galera... Maré tá começando a subir. Água verdinha. O navio chegando aí. O pessoal só na bike aí. O pessoal só desde lá do centro até aqui no Gravatai. Praia bem movimentada. Né, Isabela? Tem um pedacinho de far de areia ainda. Água verdinha. Aí a galera até... Um pedacinho da maré aí, da far de areia. O pessoal já... Aproveitando aí. Não sei, não. A galera aí lá na... Pegando... Com as ondas aí. Agora são 10 horas da manhã. Pelo menos esse final de semana aí deu... Com o sol ontem à tarde. Agora hoje também assim. Sinal de semana pelo menos aqui no Gravatai. Pelo menos aqui na parte da... Do calçadão são bem... Ficam movimentados aí. O pessoal nem abriu aí o restaurante. Nem petiscaria ainda. Ó, árvore gigante ali. Olha isso. Com raiz e tudo. Pelo menos tem uma faixinha de areia aí pra turma andar. Ali na areia ali. Mas muitos gostam de andar aqui no calçadão aqui. Porque a visão da praia aí fica mais alto. Que show de bola, viu? Gravatado nos nossos vídeos constantes aí. Estamos aí com nossos conteúdos aí. Todo dia. Não só do Gravatai, mas de outros lugares também. Desse paraíso aí do litoral catarinense aí. E assim tá aqui no Gravatai, pessoal. No sábado. Aparentemente tá bem movimentado aí. Olha que bonito. Tá eu com a minha co-piloto de fala, né co-piloto? Oi. Ah. É. É, a Isabela onde cantou, fez marcha ao hino de a bandeira nacional, né Isabela? É, né? Parada obrigatória já. Tá bom. Tá bom então. Aham. Nesse aqui. Tá virando uma galera aí, pessoal aí. Tá bem movimentado hoje aí, eu vou gravatar aí. Movimentado é movimentado mesmo, hein? Não é movimentado de falar não, mas tá... Tá bem movimentado. Esperamos que não chova tarde. Né? Mas esse ventinho aí com certeza vai durar o dia inteiro. Conhecendo um pouquinho aqui de... Do clima aqui da região aqui, com certeza a tarde vai dar uma embruscada aí, vai dar... Né? Pedra do Miraguai ali, com maleta baixa, aparece totalmente. Tio Degas. Aí ó, quem quiser um lugar pra hospedar aí, pra passar o dia aqui no Gravatá, aqui navegante, ó. Gravatá Praia Hotel. Praticamente em frente à Pedra do Miraguai aí. Quem gosta, deixa um like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. A gente fez uns vídeos aí de Penha. Lá da Avenida... Avenida Miramar, Avenida Linear. Vai sair no canal aí. Tá ficando bonito lá, mas infelizmente a obra tá... Deu uma parada lá. Vai tá ficando show lá, viu? Esse é um paraíso aí que eu quero mostrar pra vocês aí. Nosso Gravatá. Com essas divulgações aí. Né, Isabela? Tá eu com a minha co-piloto de falas aqui. Minha baixotinha. Companheira, né, Belinha? Tá vendo o TikTok dela aí? Tá vendo o TikTok, Belinha? Muitos residenciais, muitos edifícios saindo aqui na Orla do Gravatá. A cidade aí que tá... Crescendo demais aí. Tá bom. Terminando aqui a gente vai lá, tá bom? Terminando aqui a gente vai lá, tá bom? É, tá bom. A prefeitura fazendo a limpeza aí da praia aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Hoje deu praia. Esperamos aí que permaneça assim o dia inteiro, mas... A gente acompanha os outros canais aí. O pessoal coloca aí. Os vídeos dos lugares. Eu ia falar pra vocês, viu? Show de bola. Bastante pessoas sentadas aí aproveitando o solzinho, hein? Que deu as caras aí, né? Nessa época agora aqui no inverno, no litoral, né? É complicado aí. Tempo tá bom sim, do nada. Coisa de minutos aí. Tempo já vira pra chuva ou começa a ventar. Ontem a gente tava lá em Penha, lá foi desse jeito aí. Fizemos alguns vídeos lá e... Foi praticamente assim ontem. Quem gosta deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra tá ajudando no fortalecimento e na divulgação aí dos conteúdos. Aí, a rua José Romão. Primeira rua do bairro aí, ó. Então, quem gostou, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, acompanha nossos vídeos aí. Aqui na praia do Gravatai, navegantes. Hoje, sabadão, estamos aí com esse conteúdo aí. Mostrando mais uma vez essa... Esse tempo aí, como que está a praia hoje. Valeu. Dei de agradecer a presença de todos. Um bom final de semana. Uma ótima semana. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, 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 tchau.